Martina e Elson Cláudio, Ivanda Silva com 6, José Jordan e Vanderlei Domes com 6, segundo, com 7, e Juan Carlos Alves com 6. Grupo 5, Fabrício de Moura com 9, Vicente de Paula com 6, Ignardo Coelho com 7, e José Douglas com 5, Alisson Rafael com 7, Yuri Fujita com 6, Marcílio Meira com 7, Everson Cortella com 5, e Iago Keller com 9, com 5, e Tiago Manitinho com 4. Grupo 10, Franklin da Costa 6, e Anderson Juan 6. Grupo 11, Maxon Suelo 6, e Francisco Edmar 6. Grupo 12, José Caldemi 7, e Gleickson Batista 4. Grupo 13, Mason Rubens 9, e Laércio Moura com 4. Grupo 14, Thiago de Jesus 7, e Daniel Vitor 4. Grupo 15, Douglas Barbosa, Cavalcante 9, e Thiago Felipe Dexter 4. Grupo 16, Felipe Martins 7. Meu Deus, Bruno Wagner em segundo, com 6. Pode fechar as portas da Bahia, viu? Vamo lá. Primeiro confronto, da transmissão. Vamo botar esse jogo aqui, senão a mulher dele vai morrer do coração. Thiago Keller, e Everson Cortella. Aqui ó. É, vamo só deixar o corpo dele parado, velho. Tiago. Aí, pô. Tá caminhando. Tá caminhando? Aqui ó, tem baralho. É baralho, é, nas costas. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, agora. Peraí, peraí, galera, deixa eu, eu te, eu te, eu te, eu te, eu te. Amém. 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 É você e o Dexter. De um lado. Vamos lá, Joy Mello e Bruno. Ligou? Vamos aqui, ó. Vamos lá, Dexter. Joy Mello e Bruno Wagner. Não, aqui, aqui. Vamos sentar, galera. Vamos lá, ó. Já ajeitou ele, Bafim? Todas aí, todos? Não? Ô, meu caralho. Quero ver o... Saldito Aldoide dizer que tá desatualizado aí. Construtuído. Vamos lá. Penta aí. Vamos lá. É... José Jordan e Daniel Vito. Que beleza. Vamo lá, ó. Vamo lá, aqui, ó. Jordan. Vamo lá, galera. Chamou já a atividade, ó. José Jordan e Daniel Vito. É... Não tinha os cabos aí, não. Tem coisa, né? Tem coisa aqui, ó. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. Vamo lá, Daniel. Aqui, ó. Vamo lá, Daniel. Wilson, Matheus e Laércio Vieira. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. Vamo lá, ó. O Wilson, Matheus e Laércio Vieira. Vamo lá, ó. 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 Agora, Fabrício de Moura, o rei inglês com o Batista. E aí, Fabrício? Missão cumprida? 7, 8. Que é o rei? Que é o traqueiro? Não, é o rei, você ia passar ele todos os outros. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, Fabrício. Fabrício. Cadê o rei? Ednardo Coelho e Francisco Edmar. Ednardo Alphalador. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, Lindão. Atenção, pessoal. São dois jogos, beleza? Permanecer o empate. É um jogo extra com tempo mínimo, sem prorrogação e com pênalti ligado. Beleza? Se na terceira partida extra não alterar o tempo mínimo, o primeiro controle, quem tiver responsável em, vamos dizer, vai ser desclassificado no ar. Beleza? São dois jogos, permanecer o empate, terceiro jogo com tempo mínimo, sem prorrogação e pênalti. Se no terceiro, terceiro jogo, primeiro controle, não alterar o tempo, vai ser eliminado e poder atacar pela organização. São dois jogos. São dois jogos. Então, o segundo controle, quando entrar, coloca, coloca como convidado. Mas não tem perigo de entrar em outro perfilto e desatualizar. E caso permaneça isso, quem sube o Ibrahimovic, não pode utilizar. Me lembro, todos os jogos acabaram de ser revisados e estão todos atualizados. Aqui não. 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 O que é que ele fez? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, o Fala deve estar feito muito. Não, acho que. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. 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 , ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. 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 Vamos lá.